Acesse www.portalgiroplay.com.br e baixe os melhores CDs da dualidade Aí DJ, Clay Wilson, tudo pronto meu patrão? Então, solta o play! As produções você conhece, DJ Clay Wilson considerado, bota a galera pra dançar e ouvir na volume máximo! I believe in something more, more than miracles, more than miracles Rodrigo Oh, I believe in something more, more than miracles, more than miracles I need you now Cause it's merely, only you and me I need you now Cause it's merely, only you and me I need you now F-250 Branca de Neve, trucadona, mais uma força distribuidora AtraSom AtraSom Esse é mais um CD produzido pelo Top DJ Clay Wilson, fone 094-992540941 F-250 Branca de Neve, trucadona Seu sossego já era Aí DJ Clay Wilson, tudo pronto meu patrão? Então solta o play We are above, surrounded by love We wanna make hope, hope, only love We are above, surrounded by love We wanna make hope, hope, only love Come on, let's make hope, only love F-250 Branca de Neve, trucadona A primeira trucadona do sul do Brasil Surrounded by love Surrounded by love We wanna make hope, hope, only love We are above, surrounded by love We wanna make hope, only love We wanna make hope, only love Você está ouvindo mais uma Meca Produção com ele DJ Clay Wilson, considerado Aumente o volume, DJ Ha, 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 ha F-250 Branca de Neve, trucadona Mais uma Força Distribuidora Atrasom Atrasom I'm going on during this time I feel there's no one to say This old or nothing really go to where you're driving me crazy I want somebody to hear Somebody to, somebody to, somebody to, somebody to hold Somebody to hold It's easy to say, but it's never the same DJ Clay Wilson, tocando o que a galera gosta de ouvir I'm going on during this time I feel there's no one to turn to This old or nothing way of loving but be sleeping without you I want somebody to know, somebody to feel Somebody to hold Just to know how it feels It's easy to say, but it's never the same I guess I try to let the way you help me escape Now the day breeze It's a nightfall And you know he has to give me for it all Acesse www.portalgiroplay.com.br E baixe os melhores CDs da atualidade It's time to close my eyes But it hurts Sometimes I fall into your arms Now it's how you pick yourself Till I go back home But now the day breeze It's a nightfall Do you know he has to give me for it all? I let my guard down And when you pull the rug I was pretty girl I used to be in someone you love F-250 Branca de Neve Trucadona Mais uma força distribuidora Atrasom Atrasom Hay muchas cosas de vida Que se van Tantas cosas de vida Que se van Pero este amor vive No se va Pero este amor vive No se va A bechou amor también Quiero tu corazón Es una adicción No puedo más As produções você conhece DJ Clay O som considerado Aqui sim é sucesso No se va No se que hacer Si es que tu te vas Toda tu calor No la puedo olvidar Lo que deseo para mi Es solo tu amor Pero no deseo Yo nada de compasión Yo pensaba que tenía El verdadero amor Me hacía ilusiones Con un mal humor F-250 Branca de Neve Trucadona Seu sucesso Ya era Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí